Música Meu nome é Murilo Badesa, eu sou formado em Jornalismo pela Universidade de Ribeirão Preto, Alnaerp, me formei em 2018. E muita gente me faz essa pergunta, por que eu escolhi o jornalismo? O jornalismo sempre fez parte da minha vida. Minha mãe é jornalista, inclusive formada aqui pela Alnaerp, então eu cresci indo em redações, acompanhando gravações de estúdios, de programas. Eu acho que não poderia ser diferente, não tinha como eu não escolher o jornalismo. E a escolha pela Alnaerp também tem a ver com a minha mãe. Ela sempre me contava do carinho que tinha pela universidade, dos momentos que ela tinha vivido por aqui, vivido aqui, e isso sempre me chamou a atenção. E hoje eu falo com todas as letras que foi a melhor decisão nessa fase de decidir o que fazer da vida. Eu acho que eu vivi muito bem a faculdade, assim, é um período muito bom pra mim, quando eu penso nela. Sempre fui muito envolvido com os projetos, desde o começo, e acho que eu fiz um pouquinho de tudo o que a faculdade me ofereceu. No primeiro semestre eu já tinha programa de rádio, já fazia as matérias pra texto, com os professores de texto. Quando eu penso na faculdade, eu penso muito nisso, em como eu aproveitei não só o teórico, mas também o prático, que é onde eu digo. Participar de programas de rádio, participar das gravações do programa, ir pra rua gravar entrevistas, fazer entrevistas. Eu, no primeiro semestre da faculdade, fiz um estágio na prefeitura de Ribeirão Preto, com assessoria de imprensa. E aí, logo em seguida, eu fui pra revide, acompanhar a parte do impresso e do digital. E aí, depois, eu fui pra TV, que foi onde eu me encantei de fato, né? Fui fazer estágio no Jornal da Clube, depois fui pra TV Tati. E aí, com seis meses de formado, mais ou menos, eu recebo uma ligação da IPTV. E até hoje eu tô lá, já completei três anos. E eu tenho certeza que se eu dei conta de chegar lá, é porque na faculdade, eu me empenhei em botar a mão na massa, em saber o que era jornalismo de fato. Você ser jornalista te possibilita viver muitas coisas que eu acho que você não viveria se você tivesse outra profissão. Eu acho muito show isso.